É meu cachorrão do velho! É noite boa! O cachorrão do velho tá até emocionado com muita gente! Nessa noite de hoje, minha caraú! Arrocha, menino! Tudo que é sucesso, toca aqui! Marquinhos, CD Show! Você pode retirar o mundo Que não vai achar alguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como me perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que meu coração tá sofrendo A mesma vontade, o mesmo mal De amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que teu sonho não vai chamar por mim Puxa cachorrão do velho! Acredito 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 Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Se sou eu Acredito Já não Agora Agora Eu lhe Tá saída Acredito 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 Vai cachorro, vai cachorro, vai cachorro Meiau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Olha a minhau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Esse gato, esse gato é deimoso, tchunho Meu gatinho está doente, ô ô Eu passei algo nele, e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoso, meu gatinho está doente Eu passei algo nele, e minha mão ficou doente O gato tá doente, o gato tá passando mal Vai cachorrão! O gato tá doente, o gato tá passando mal Vai cachorrão! Vai cachorrão, não pega! Dá-me cachorrão! Meu gato é deimoso, meu gatinho está doente Eu passei a mão dele e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoso, meu gatinho está doente Eu passei a mão dele e minha mão ficou doente Olha a miau, 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 miau Vai, cachorro, miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Olha a miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Cachorrão, velho Essa música é da minha autoria, menino O chefe Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Já peguei no gaxinim Uma hora estou, viu? Uma hora estou, viu? A mulher se zangou se ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite, não peguei no gaxinim O maior estou, foi cachorro no pé Vai, 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 vai Vai, cachorrão, vai, cachorrão Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pega no meu cachinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pega no cachinim Vou pegar no cachinim, vou pegar no cachinim Vou pegar no meu amor, não faz assim Vou pegar no cachinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pega no meu cachinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pega no cachinim Vou pegar no cachinim, vou pegar no cachinim Vou pegar, ó meu amor, não faz assim Vai 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 A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachinim A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, vou pegar o cachinim Vou pegar, ai cachorrão não faz assim Vou pegar o cachinim, não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, cachorrão não faz assim Arrocha cachorrão, cachorrão, cachorrão A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, não peguei o cachinim Tá pegando o cachinim, ó meu amor não faz assim Vai, 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 vai... Lá no Oidalgo do Milho, ali no Carnaval, na terça-feira Banda Grafite e Cachorrão do Brega Eita, no Carnaval bom! Grafite e Cachorrão do Brega confirmado Também tá confirmado, também dia 25 de fevereiro Saia Rodada, Cachorrão do Brega e Banda Grafite e Marisal Pensa um negócio bom! Meu parceiro Marquinhos CD Show tá gravando esse show de hoje Quem quiser comprar o CD aí pra curar meu parceiro Marquinhos CD Show Vamos tocar no... Daqui a pouco o cachorro vai fazer um de grafite, daqui a pouco Vai, cachorrão! Vai, cachorrão! Forrói assim! Dá pra ver de longe que tem maquejada A poeira sobe O Chicobe estala, a mulher pra todo lado E bota aí chapéu, tem louro, tem morena Cozanteiro de mel Loco tô chamando pra correr o gado Marqueiro bebendo, um cavalo selado A mulher grita, tá de bancada Tem motor e tem cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi, do cavalo alazão Mudando o boi na paixão, mudando o boi no chão Que é meu forró, que é meu sertão E o vaqueiro Correndo atrás do boi, do cavalo alazão Mudando o boi na paixão, mudando o boi no chão Que é maquejada, que é meu sertão Forrói, caraúva! Vai, cachorrão! Dá pra ver de longe que tem maquejada A boeira sobra, a mulher pra todo lado E bota aí chapéu, tem louro, tem morena Cozanteiro de mel Loco tô chamando pra correr o gado Marqueiro bebendo, um cavalo selado A mulher grita, tá de bancada Tem motor e tem cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi, do cavalo alazão Mudando o boi na paixão, mudando o boi no chão Que é maquejada, que é meu sertão Correndo atrás do boi, do cavalo alazão 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 Minha mulher fala que eu sou raparigueiro Que eu sou mulher e que foi o erro sem casar Ela me disse que vai arrumar o teu sujeito Que agora não tem mais jeito e o agaia boa vai voltar Eu digo não tem nada não, o alô com o caminhão me manda O tabaré, joelho de mulher, saiu para morrosa O alô com o caminhão me manda o tabaré, joelho de mulher e hoje eu vou Falou meu amigo Juninho Alves Obrigado pela força meu rei Vai cachorranho velho Fala que eu sou raparigueiro Que eu sou magro fuleiro e que foi o erro sem casar Ela me disse que vai arrumar o teu sujeito Que agora não vai viver e o agaia boa vai voltar Eu digo não tem nada não, o moleque arrochado Arrocha logo, eu para namorar Eu alô com o caminhão me manda o tabaré Ei, 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 minha mulher, cachorran badmaca vai Tá churrando, velho Tá dando show Vai 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 Vai, cachorrão Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu tô te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E nossa amor tá aumentando Eu tô te amando, eu quero só você E o negócio é seu marido É que eu não digo Isso é legal Vai, cachorrão Já fiquei sabendo O que ela tá dizendo O que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Eu faço amor Eu faço de laranjinha e choco Você todinha e você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Arrosto Eu faço de laranjinha e choco Você todinha e você gostou Vamos embora, amor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor É cachorrão, velho Vai, cachorrão Vai, cachorrão Pra quem tá roendo Pra quem tá roendo E pra vocês gravarem no celular Só perdi pra Michael Jackson Só perdi pra mim Só perdi pra mim Vai, cachorrão Baby, quem tá roendo Tchulai, viu 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 Every day, oh Vásquera, every day, oh Vásquera, this was my love. Miau, 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 o gato tá doendo, o gato tá passando mal. Vai! Miau, 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 sucesso cachorrão! Miau, 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 meu gato tá doendo, o gato tá passando mal. Esse gato é deimor, chuiu, meu gatinho tá doente, oh, oh. Eu passei a mão nele e minha mão ficou morrendo. Meu gatinho é deimoso, meu gatinho está doente, passei a mão nele e minha mão ficou morrendo. O gato tá doendo, o gato tá passando mal Meu gato tá doendo, o gato tá passando mal Esse gato é deimou, meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimou, meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele e minha mão ficou doente O gato tá doendo, o gato tá passando mal Meu gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão, vai cachorrão Vai meu cachorrão E ritmo de chota essa vez Só no malha vim a John Vai cachorrão Só no malha vim a John Puxa menino Só no malha vim a John Vai cachorrão Só no malha vim a John Já com o meu bebê Vai cachorrão Estou pensando aqui Estou pensando aqui Vai cachorrão Vai cachorrão Estou pensando aqui 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 Tá chegando agora o porró do cú-buru-iu Tá chegando agora o porró do cú-buru-iu Não é surupu-cu, nem a galinha azul Não é surupu-cu, porró do cú-buru-iu Não é surupu-cu, nem a galinha azul Não é surupu-cu, é o porró do cú-buru-iu Aqui o CD Show já gravando um showzinho Parceria Juninho Não é surupu-cu, nem a galinha azul Não é surupu-cu, porró do cú-buru-iu Não é surupu-cu, nem a galinha azul Não é surupu-cu, porró do cú-buru-iu De manhãzinha eu levantei, céu estava azul Quando eu leio na porta tinha um diá do cú-buru-iu Mãezinha eu levantei, o céu estava azul Quando eu leio na porta tinha um diá do cú-buru-iu Bulú, bulú, bulú-bulú-gutu Tá chegando agora o porró do cú-buru-iu Bulú, bulú, bulú-bulú-gutu Tá chegando agora o porró do cú-buru-iu Vai cachorrão Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Vai cachorrão Eu que gosto tanto de você Meu amor, fiz pra você essa canção Pra você do fundo do meu coração Sabe amor, vejo o que aconteceu Foi porque eu bebi um mole a mais Meu amor, sabe meu amor é seu Eu me juro, eu não esqueço de amar Vai cachorrão Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Eu gosto tanto de você Meu amor, sei pra você essa canção Pra você do fundo do meu coração Sabe amor, vejo o que aconteceu Foi porque eu bebi um mole a mais Meu amor, sabe meu amor é seu Eu me juro, eu não esqueço de amar Vai cachorrão Mas ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Foi na casa da morena Não tinha água pra beber Não é sede, não é nada Eu vim aqui só pra te ver Mas ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Arribita, 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 arribita Por favor, por favor Por favor, me diga que sim Não consigo enquecer você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vai cachorrão Hoje eu vou sair de barco Caminhando pelo mar Vai! Eu quero ver do sol nascer No horizonte, verde e mar No horizonte, verde e mar No azacar, meu barco, a ilha Sob a feda, quero pular Eu não sou mais criança Minha alma gêmea, o nanara Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte, coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Volte, volte, coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Em nome, nome do ministério Em nome do ministério do turismo E a prefeitura do municipal O cara o cachorrão Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte, coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Meu amigo Júnior Alves Já não pode suportar Essa vida de amargura Cachorrendo, não se vai Cachorrendo, não se vai Tô partindo Porque sei que você já não me ama Ai, cachorrendo, não se vai Eu sei o meu culpado Dessa minha aventura Não se vai Nosso amor não é mais ruim É melhor que eu vá embora Não se vai Não me abadone Por favor Dessa vez vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Minha caraúba Faz tempo que eu saí de casa E deixei meus passarinhos Logaldeado pelo destino Logaldeado pelo destino Ela foi embora e eu fiquei sozinho Logaldeado pelo destino Ela foi embora e eu fiquei sozinho Mas eles são pequenininhos E é muito cedo Pra compreender Qualquer dia eu vou voltar Aí as coisas mudam de lugar Oh, Carol Papai tá doido de saudade Oh, Carol Papai ajudiu a sua palca Oh, Carol Dá um beijinho e Daniel Se abusar do dia eu lhe venho na dança Cachorrão do brega Cachorrão do brega Cachorrão do brega Junto com Ministério do turismo Minha prefeitura municipal De caraúbas Obrigado pela força Ter trazido cachorrão no brega A fazer esse evento bonito Aqui com vocês Vou fazer uma composição De um amigo meu Uma música Uma música da autoria dele Essa música é do meu parceiro Marinho Moral Todo porrozeiro Conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado Todo porrozeiro Conhece minha pegada Quando a banda toca Cachorrão do brega Vai, 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 vai Sucesso, Marinho Moral Lá de pato Chorado Lá de cachorrão do brega Eu digo Todo porrozeiro Conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado Todo porrozeiro Conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado E vai furando Vai furando Vai furando E esporra E o cachorrão do brega Tá chegando agora Furando Vai furando Furando E esporra E o cachorrão do brega Tá chegando Eita menino Eita menino A banda tá tocando A banda tá tocando E o couro tá subindo Vai cachorrão Eita menino Eita menino A banda tá tocando E o couro tá subindo E o couro tá subindo Vai! Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá Meu negócio é porrozinho Meu negócio é galopa Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá A banda tá subindo A banda tá tocando Meu negócio é galopa Vai cachorrão Sou um gaúcho de gê Meu meio do Ceará A pegada é porrozês Cachorrão bota quebra no galop Da lopa que galopa que galopa que galopa que galopa que galopa lá Minha pancada é porrozês Meu negócio é galopa Galopa que galopa que galopa que galopa que galopa que galopa lá Minha pancada é porrozês Meu negócio é galopa Bom dia meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não passe isso comigo Eu não estou em mulher cá Eu sou do mesmo trago Com meu melhor amigo A mulher com raiva diz assim A mulher com raiva Vá com Deus A voz está aqui Vá com Deus Mulher com raiva é o diabo Vá com raiva é o diabo Em vez de sorrir por mim Vá, amor meu Se o destino está traçar Pra gente viver lá Pra gente viver lá Vá, amor meu Vá, amor meu Não vou pedir muito Dei outra chance Pela última vez O homem é convável É Ouço os apelos de quem é mais só E seu ex agora não quer ser mais ex Passei comigo Passei comigo Passei comigo Um final de semana Tenho a cabana Presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira Me venho dos braços A mulher com raiva O homem é uma melodia assim Faz tanto tempo que ele Não liga pra mim Lá, 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 lá Faz tanto tempo que tudo Deixou de existir Aí o homem diz assim Ô mulher, você é linda A mais linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que salve cheio Rainha desse vaqueiro Você só me causa bem Foi bom eu te conhecer Todo alguém igual você Nunca mais amei alguém Oh, tá joelé Música